Isso aqui é o tradicional fogo de lenha Agora fumaça, não é brincadeira não Tradicional fogo de lenha Isso aqui é o comer do poico Cozinhado com trigo Tradicional Eu acho muito bonito o fogo fumaçando Olha, quando a gente chega numa casa Que vê o fogo fumaçando É sinal que tem algo na casa para se comer Agora quando você chega numa casa Você vê o fogo preto As lagartixas andando para o dentro As aranhas, as bribas É sinal que não tem fatura não Agora quando você vê um fogo fumegando É sinal que nessa casa tem o que se comer Desde os meus pais Eu fui criança Hoje eu estou um velho caduco Os meus pais diziam Uma casa que fumaça Um fogo É sinal de riqueza De fatura Agora uma casa que não fumaça É sinal Que não tem nada para se comer não Dizia pai É sinal de riqueza Não debates seid